Para lá, para eu ir na direcção em que tu estás a ir agora. Porque eu já só consigo segurar o seu maninho. Tenga? Tenga? Tupi! Bem, que me dá! 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 O que é isso? Ok, está bom, está mais que bom, ok, está mais que bom. Pode dar o gajo do beitre na esta. Pode dar o gajo do beitre na esta. Pode dar o gajo do beitre. Pode ser. Não há mais beitre. Pode dar o gajo do beitre. Ok, está bom. Não há pouco.